Como bloquear e desbloquear o seu cartão da caixa temporariamente? Esta função é muito importante em caso de perda. Você pode aí bloquear o seu cartão temporariamente. Esta função, uma vez acionada, ninguém mais conseguirá utilizar o seu cartão para fazer compras, nem coisas do tipo. Caso então você encontre o seu cartão, você mesmo consegue fazer o desbloqueio, sem a necessidade de ter que comparecer até uma das agências da caixa econômica. Então, para você fazer o bloqueio e o desbloqueio, vocês vão fazer o seguinte. Estando logado então aqui dentro do aplicativo do Internet Banking, vocês vão entrar nessa opção aqui, cartões. Observe aqui que será aberta a nova barra de tarefas, onde você vai ter a opção aqui embaixo de bloquear e desbloquear. Assim que você escolher essa opção, você vai ser redirecionado para essa nova tela. Aqui já vai aparecer o seu cartão com as suas informações. Observe que aqui em cima tem um pontinho onde você tem a opção de ativar e desativar. Então, clicando aqui, no caso aqui está ativado. Clicando em cima dele, ele vai desativar. Aparece então a mensagem para você aqui, você deseja bloquear temporariamente o uso do seu cartão? Então você escolhe aqui a opção que sim. Agora será necessário que você informe aqui a sua senha de transação com seis números. Assim que você informar a sua senha, vamos clicar aqui em continuar para dar sequência. Pronto, agora já aparece a mensagem aqui que o seu cartão foi bloqueado com sucesso. Para desbloquear é só você fazer a mesma coisa e acionar o botãozinho aqui novamente. O seu cartão voltará a funcionar. É isso aí galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo.